Eu sou Karina Costa, jornalista e diretora de conteúdo do Conquista Repórter. A nossa pauta, selecionada pelo 5º Edital de Educação da GEDUCA, em parceria com a Fundação Itaú, fala sobre os impactos do fechamento de escolas quilombolas na cultura, memória e identidade étnica de remanescentes de quilombos. Durante um mês, nós visitamos 11 das mais de 30 comunidades quilombolas existentes no município, na zona rural, mais especificamente, e a gente descobriu que foram 14 escolas desativadas, pelo menos desde 2018, dentro de um universo de 26 unidades de ensino que existiam naquele ano, e significa que foram 53% de escolas quilombolas desativadas em 5 anos pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. E o que a gente descobriu, através das entrevistas com especialistas e com as comunidades, é que quando essas crianças são retiradas dos seus locais de origem, dos seus quilombos, e são obrigadas a estudar fora das suas comunidades, elas perdem esse senso de autorreconhecimento, esse senso de pertencimento. E, além disso, muitas vezes são submetidas ao racismo dentro dessas escolas fora dos quilombos, muitas vezes pelos próprios educadores que não têm a qualificação necessária, que exige a matriz curricular que deve respeitar as diretrizes nacionais curriculares para a educação escolar quilombola. Então, a gente conseguiu descobrir, durante esse processo de apuração, uma série de violações de direitos humanos, além das consequências voltadas para esse senso de pertencimento, de autorreconhecimento, também tem as dificuldades mais estruturantes, quando esses estudantes são deslocados das suas comunidades, que são distantes e eles são obrigados a estudar em outros povoados, que têm a dificuldade de transporte escolar, que é precário, eles ficam sem comunicação com seus familiares, porque, às vezes, vão estudar em lugares tão distantes que não têm sinal de telefone. Hoje não tem aula aqui, vamos fazer o remanejamento das crianças para a escola do Riacho. A gente foi até a casa das pessoas, ouvimos as histórias, visitamos as escolas que estão fechadas, e muitas funcionando como sede de associação de moradores e algumas, inclusive, funcionando como abrigo para famílias que foram desalojadas durante as chuvas de 2021, que fizeram com que muitas pessoas da Bahia perdessem suas casas. A maior dificuldade dessa apuração foi tentar compilar todas essas histórias, porque ouvimos muitas pessoas, foram 11 quilômetros visitados, e a gente teve um retorno interessante com a publicação da pauta, que foi lançada oficialmente no dia 19 de dezembro de 2023. A nossa reportagem foi citada na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, pelo presidente da Comissão de Educação do Legislativo, então é muito importante para a gente que essa pauta alcance cada vez mais pessoas, para que essas comunidades tenham seus direitos garantidos. Legenda Adriana Zanotto